Música Agora só falta o cabelo Música Música Esse parece um bom lugar pra cortar o cabelo Música Boa tarde, quanto é que é o corte aqui por favor? Eu não quero gastar 50 pratas no corte de cabelo, acabei de gastar maior grana na minha viagem, sabe? Hora de uma pequena pesquisa Beleza, vamos ver o que o Google vai me sugerir de corte de cabelo e ué Sempre teve esses bagulho coloridinho aqui em cima Vamos ver aqui esse roxo É roxo mesmo Ah, não quero isso não É, vamos Star doll Caramba, que p*** é Star doll Bom, é, eu acho que eu tô numa vibe mais moicano Vamos procurar aqui Ah, me amarro aqui nessa série, cara Vikings Acho que eu vou procurar um negócio meio tipo um corte viking Algo tipo assim Só que obviamente eu não tenho esse rabo de cavalo todo Ah, aqui o Bjorn Vou fazer um bagulho desse só que sem essa chuquinha ridícula Então essa câmera eu acho que vai até me ajudar porque assim eu consigo ver Minha nuca, a parte de trás que normalmente é difícil fazer Vamos lá então, vamos precisar de máquina para cortar o cabelo Tesouro Muito importante Vassoura para limpar bagunça depois E é isso aí, vamos começar Adeus óculos Isso cansa mais do que eu esperava Isso tá impossível Eu preciso de um cabeleireiro Até que ficou Bem disfarçável Uma hora depois No escala de 1 a 10 Meu nível de arrependimento é 8 e meio Não sei o seguinte É isso aí E 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 aí A CIDADE NO BRASIL